Deixa o jogo começar Que merda é essa? O que eu fiz? Parei Pico Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal Hoje eu trouxe uma convidada, Camila Ela é minha amiga E hoje nós vamos jogar um jogo de terror Eu fui desafiada pela minha amiga Larissa A jogar um jogo de terror e ler a lenda dele O jogo é Slenderman Elementary Eu não sei falar inglês o nome, mas é isso Primeiro eu vou ler a lenda dele E depois nós vamos jogar Primeiro eu jogo, depois a Camila A lenda dele começa assim Slenderman na verdade É algo que pode ser traduzido como Homem alongado ou homem esguio Venha sobrando o mundo inteiro Deixando raça de morte e loucura O Slenderman é geralmente descrito como sendo alto e magro Com braços anormalmente longos Que podem se estender para a intimidade A capturar presas Tem uma cabeça branca, sem rosto E parece que está usando um terno escuro Geralmente aparece em floresta em meio das árvores Camuflando-se e muitas pessoas também relatam Que viram tentáculos negros saindo de suas costas Inicialmente ela é conhecida por tamanho Por sequestrar e matar crianças Depois que começou a perseguir adultos e adolescentes Perseguindo sua vítima por toda a vida Até a pessoa ficar louca Para algumas pessoas O Slenderman é movido pelo desejo interminável de matar Para outras pessoas Ele necessita absorver os corpos de suas vítimas Para sua própria sobrevivência Talvez esteja Talvez seja o motivo pelo qual seus corpos nunca foram encontrados Ainda outras pessoas acreditam que Após matar suas vítimas A criatura diabólica as leva para seu lugar de origem O que seria um tipo de realidade paralela ou outro mundo Então gente, a gente voltou E agora eu vou começar a jogar O objetivo do jogo é você pegar oito ursinhos Né, Genê? E não deixar o Slender te pegar Então eu vou começar aqui E eu já estou morrendo de medo de novo Porque nós já tentamos gravar esse vídeo E não deu certo, né, Genê? Uhum Gente Que que é isso daqui mesmo? Cachorro Ela falou que isso aqui era um cachorro Era um braço Já consegui achar um ursinho Eu já tinha achado isso daqui Mas só que os outros eu não sei onde digitar Ai, o bicho apareceu aqui Ai, ai, ai Merda, eu me assustei com isso de novo Eu estou lendo para baixo Não tem nada Você está com medo, Genê? Eu não Achei outro ursinho Achei outro ursinho Você não está com medo? Não Dois Eu já achei Já achei mais que você Um Mas que eu Eu realmente achava dois Mas agora Eu estou lendo assim, gente Nossa Se ele estiver aqui eu virar Que merda Nossa Ai, eu estou com muito medo Eu não quero olhar Ai, achei outro ursinho Corre, cara Viu, achei mais que você Eu acho que ele está ali Ai, que uma cabeça ali Ai, ai, você ouve isso? Ai, ai Com a cabeça Ai, Genê Eu acho que ele está ali Eu acho que ele está aqui Eu acho que ele está aqui Eu acho que ele está aqui Ai, ai, meu coração Não Não Não, não Não, não Não, não tem aquela cabeça Eu estou com muito medo Sério Olha o barulho que você está fazendo, gente Você está escutando isso, né? Não tem aquela cabeça para me pagar Não, não tem Não tem Ai, que é isso? Olha aqui Help nada Help Ele é um ursinho E se aparecer um dano ali Eu olho para baixo Achei outro ursinho 4 Não Achei Então, gente A gravação curtiu Então, eu estou aqui E nós vamos lá de novo Porque estamos numa coisa De situação Ai Ai, eu estou ali Gente, gente Gente, o que eu faço? Meu Deus Ele vai se levar Bora, eu acho que tu nada Olha isso Não tem condição Não tem Eu estou olhando para baixo É para cima Não tem condição Não tem condição Gente, eu olhei para baixo Agora Eu peguei 4 Agora já fui mais que você Eu não consegui olhar Você viu? Ele estava ali Não tinha para onde eu ir Ele ficou ralado na cadeira Então, gente Agora é a vez da Camila Eu vou cortar aqui Para ela Vem para cá Gente Agora voltamos E é a vez da Camila Não é Camila E vamos ver Se ela consegue pegar Mais de cima Do que eu Eu peguei 4 E ela não pegou Nem mais Agora Meu coração Nossa Ele ficou raloso Na cadeira Não tem condição Ai, Genê Sua vez Ai, a menina cantando Não tem a ver ela cantando Não tem nada É porque Ele não é uma boneca Ela dizia que é macabra, né? Ele é menor Já estou com medo Mentira Ela tem medo, não Ai, não E a cabeça? Nossa, a cabeça Vai, já pode jogar Agora você já sabe Um tal zucinho, né? Que eu peguei, né? Não, eu nunca sei Vira Eu nunca preste atenção É o quê? Eu passei ali Não, para o outro lado Ai, que burra Não é ele não É lá, ó Você vai morrer Ele vai te pegar Não é ele não Olha aqui Eu não sei Vai para onde você quiser Não, porque você vai me falar Vem para lá, ó Vem, ó Essa porta aberta aí Finalmente Finalmente Ah, é Agora é só você andar Ele está nessa sala aí, ó Ou na da frente Que eu não morra Essa daí, ó Esse buraco Não, Camila Para onde você está indo? A mesa na sua frente Para o cachorro Não é essa daí, não É aquela ali Eu acho que ele está lá Eu estou na hora Assusto com essa canca Coisa assusta Como é? Lanterna Estragando Que lanterna estragando é? Vem do que a Brano Você não viu que tinha uma bolinha de lanterna, não O redor aberto É mais fácil dele aparecer Vai Ela demora um ano Eu estou pensando Acho que eu estou indo Já parou Acho que eu tinha um sim nessa sala aí A gente vê que ele está aqui? Não, essa dele é do inglês Sai daí Não tem um sim nenhum aí A gente vê que ele está aqui fora Não Ela é burra Está agarrada no chão Olha para baixo Para baixo Que nem eu faço É mais fácil de ver ele Sem assustar Será que aqui está Não Ah é, essa lá Eu entrei? Ah não Mas não tem nada Eu acho Acho que não entrei não Tem sim, ó Outro sim Falei? Estou te falando Dois sim No terceiro Ele começa aquela musiquinha Se ele tiver Vai Vai Entra aqui no buraco Meu coração está assim Acho que eu fui para lá Mas vai para onde? Esse aí? Acho que ele vai estar aqui Então entra Ali outro sim E se tiver É um sinal menina Neném Aquele sinal que bate Tem menina É uma bela imitação De sinal Camila Vai Camila Eu estou Ele vai te pegar Ai que susto Não era nada Mas olha Onde que eu vou? Tem muitas salas Eu fiquei perdida Então vai andando Você vai ficar parada Ai você fica Para ir andando na cola Você vai ficar agarrada Que cola? Meu feio espéu Cola da parede Quem você está pisando? Nem olha para trás Ele vai estar Ele não aparece no janeiro E aquele corredor? Não Ah uma tossinha ali Você pegou quatro também Que nem eu Aí vai lá Você pega mais do que eu Pode ser só mais quatro Vai Camila Ai que susto Vai para lá Vai 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 Você está presa Eu estou presa Eu abaixo Camila Camila Eu vou te pegar Camila Vai 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 com a cabeça Baixada para lá Camila Vai Lee O que eu faço? Vai Lee Eu me assustei Eu estava com medo Claro Eu estava na porta De repente Eu não devia ter nada ali Mas eu não tinha nada Então gente Nós vamos encerrar o vídeo Por aqui né Espero que vocês tenham gostado A Larissa que me desafiou a isso Vai me pagar? Não vai pagar a gente? Vai pagar eu também E espero que vocês tenham gostado de novo Eu falo isso toda hora Então segue nas minhas redes sociais Que vão estar aqui embaixo Dê seu like Comentem o que vocês querem Porque a Camila mesmo não comenta No meu vídeo O que ela quer E depois fica reclamando Comentem Ative o sininho Para chegar a notificação É isso né Você quer falar alguma coisa? Dê muito like Porque a gente sofreu Sofremos E para gravar esse então Meu Deus Jesus Então tchau Tchau Tchau